Vamos à primeira questãozinha. Num poliedro convexo, o número de arestas é 16 e o número de faces é 9. Determine o número de vértices. Ora, coleguinha, a relação é a seguinte, né? Vértice mais faces igual a aresta mais 2. Certo? Então, vamos utilizar essa fórmula aqui. Os dados da questão, vamos escrever aqui, dados. O número de arestas é igual a 16. O número de faces, F, é igual a 9. Então, a questão pede o número de vértices. Ora, coleguinha, agora é só substituir na formulazinha. Olha só. V, que vamos encontrar, A mais F, é 9, igual a A, que é 16, mais 2. Então, V é igual a 16, mais 2, 18. O 9, que está no primeiro membro, vou passar para o segundo membro negativo. Então, V é igual a 9. Então, o número de vértices é igual a 9. Tranquilo? Compreendido? Então, o número de vértices é igual a 9. Agora, vamos à segunda questãozinha. Um poliedro convexo tem 6 faces e 8 vértices. Calcule o número de arestas do poliedro. Ora, coleguinha, vamos também utilizar a relação de Euler. Vou colocar aqui, ó. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Então, vamos aos dados. O número de faces é 6. O número de vértices é 8. Então, a questão pede para calcular o número de arestas do poliedro. Então, vamos encontrar o A. Então, V aqui, ó, é 8. Então, 8 mais F, que é 6. igual a A, que vamos encontrar, o número de arestas, mais 2. Então, 8 mais 6, 14, igual a A, mais 2. Com isso, A é igual a 14, menos 2. A é igual a 14 menos 2, 12. Então, o número de arestas do poliedro é igual a 12, certinho? Agora, vamos para a terceira questãozinha. Vem comigo, olha só. Terceira questãozinha. Um poliedro convexo tem 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais. Determine o número de arestas e o número de vértices. Então, vamos utilizar a relação de Euler, certo? V mais F é igual a A mais 2. Vamos usar os dados. Olha só, Clay. Temos aqui, ó, nesse poliedro, certo? 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais. Com isso, no total, 5 mais 2, temos 7 faces, certo? Nesse poliedro. Com isso, F é igual a 7, certo? Compreendido? Beleza. Então, a questão pede para encontrar o número de arestas e o número de vértices. Então, olha só. Nesse poliedro, como já falei, temos 5 faces quadrangulares. Então, 5 faces quadrangulares. Com isso, temos 5 vezes 4. No total, 20 arestas. Então, nessas 5 faces quadrangulares, temos 20 arestas. Também nesse poliedro, temos 2 faces pentagonais. Com isso, temos 2 faces pentagonais. Então, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10 arestas. Então, total de arestas. 20 mais 10, 30. Perceba só. O número de arestas são contados duas vezes. Cada arestas. Com isso, temos que A, 2A é igual a 30. Então, A é igual a 30 sobre 2. A é igual a 15. Certinho? Então, o número de arestas, certo? Do poliedro, é igual a 15. Agora, vamos encontrar o número de vértices, aplicando a formulazinha. v mais 7 igual a 15 mais 2. v é igual a 15 mais 2, 17. Passando o 7, que está no primeiro membro, para o segundo membro, ficando menos 7. v é igual a 17 menos 7, 10. Então, o número de vértices do poliedro é igual a 10. e o número de arestas é igual a 15. Beleza? Compreendido essa questãozinha? Então, vamos lá. Vamos para a quarta questão. Quantos vértices tem um poliedro convexo, sabendo-se que ele apresenta uma face hexagonal e seis faces triangulares? Certo? Também, nessa questão, vamos usar a relação de L, que eu vou colocar aqui. V mais F igual a A mais 2. Então, os dados aqui. Presta um pé de número de vértices. Aqui temos que, nesse poliedro, apresenta uma face hexagonal e seis faces triangulares. com isso, um total de sete faces. Então, F é igual a 7. Certo? E o número de arestas? Vamos aqui. Então, temos aqui uma face hexagonal. uma face hexagonal. Por isso, o número de arestas vai ser 1 vezes 6, que é igual a 6. e outras 6 faces triangulares. Seis faces triangulares. 6 vezes 3, igual a 18. Então, um total aqui, de arestas, é igual a 24. Percebam bem que cada aresta é contada duas vezes. Com isso, 2A é igual a 24. A vai ser 24 sobre 2. A é igual a 12. Então, o número de arestas, certo? Desse poliedro é igual a 12, não 24. Certo? 24 deu aqui, pois cada aresta é contada duas vezes. Então, o número de arestas é igual a 12. Vou colocar aqui, A igual a 12. Agora, vamos encontrar o número de vértices, certo? Aplicando a relação de Euler. V mais F, F é 7, igual a A, que é 12, mais 2. V igual a 12 mais 2, 14. Passando o 7, que está positivo no primeiro membro para o segundo membro, negativo. V é igual a 14 menos 7, dá igual a 7. Então, o número de vértices é igual a 7. Certo? Então, encontramos o número de vértices aqui desse poliedro, que é igual a 7. Beleza? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido, espero que tenha gostado. Deixe seu curtir aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto